Olha só, chegou ao fim a arrecadação dela da campanha do Agasalho da NDTV Record. Depois de muitos gestos de carinho, de amor ao próximo, a gente tá aqui pra agradecer a cada um que fez a sua parte, que fez a sua doação. A nossa equipe ainda tá contabilizando, porque é muita coisa que foi doado, esse montante de peças arrecadadas, mas o que já se sabe é que muitas pessoas puderam aquecer e se aquecer graças à sua colaboração. Ainda mais em um inverno com tantas ondas de frio como a gente está tendo nesse ano de 2021. Algumas entidades ainda estão fazendo a distribuição dessas peças, mas a arrecadação, gente, essa sim tá encerrada. Então fica aqui nosso muito obrigado, em especial, claro, aos parceiros que disponibilizaram a serem pontos de coleta durante a nossa campanha do Agasalho aqui da NDTV. Muito obrigado de coração, todo mundo que colaborou, inclusive no dia que a nossa caravana passou, o trio elétrico aí da campanha do Agasalho nas proximidades da Rua Ideal. Todo mundo que deixou sua doação, por menor que seja, da menor a maior. Nosso muito obrigado.